Olá pessoal, estou de volta ao canal e hoje vou falar de um tema super legal sobre os bastidores das viagens, isso mesmo, coisa que ninguém vê vocês só veem aquilo que é postado, que é bonito e dá tudo certo mas tem muito perrengue e eu vou mostrar pra vocês os perrengues que passamos em família indo para Bahamas, isso mesmo mas antes, você que ainda não é inscrito, por que hein gente? ativa o sininho, já deixa o seu like e ó, rodou a vinheta gente, pra quem não sabe eu moro no interior de São Paulo então, todas as minhas viagens internacionais eu saio a partir de São José do Rio Preto e de São José do Rio Preto para em São Paulo, mudando de aeroporto sempre porque nunca dá certo o horário, porque no interior não tem muitos voos e a partir de São Paulo a gente pega um voo internacional e bora para o destino chegamos em São Paulo super cedo, sete horas da noite, demos uma descansadinha e fomos para o balcão da abençoada companhia aérea que eu não vou falar aqui, porque não pode, né, enfim, chegamos lá na companhia aérea com toda a documentação meu marido já entregou toda a documentação, o passaporte, nananã e aí começou o primeiro perrengue tô rindo agora, mas a vontade era de chorar, gente entregamos a documentação e o moço falou assim está tudo certo com sua família, menos com o senhor porque a sua vacina da febre amarela não está impressa está no celular e nós não aceitamos o quê? meu marido deu um tapa na mesa e falou assim que porcaria é essa de companhia aérea? gente, nesse momento a água parou, tudo parou, não passava uma mosca nós somos sempre desatençosos se neste período eu tivesse colocado meu arroba acho que eu teria uns 10 mil seguidores a mais porque assim, todo mundo ficou estático, né o povo adora arrombar flores e meu marido é desse aí ele falou assim, por que nós não vamos embarcar? porque o seu papel não está impresso aí meu marido falou assim, onde está na lei? me mostra onde está na lei, isso era 11 da noite, gente onde está na lei que tem que ser de impresso? me mostra aí a moça, vou chamar, vamos lá, vamos cortar a referência que o marido falou, gritando, gente daqui eu não saio, daqui ninguém me tira eu vou embarcar e é hoje o meu filho de 10 anos começou a chorar, é lógico porque é a única férias do ano, de julho as crianças, a família se programa, né gente, resumindo, chamamos a polícia meu marido foi a Anvisa, a Anvisa estava fechada, né porque tem certificado aí lembrou que quando da outra vez que ele foi para Portugal ele fez lá no aeroporto, né, a carteirinha internacional e aí ele viu o e-mail, nesse e-mail ele mostrou o e-mail para a gerente com QR Code, tudo certinho, tudo no celular aí ela falou assim, agora o senhor pode embarcar mas isso, nós ficamos uma hora e quarenta minutos na frente de ti não consegui na sala VIP, não consegui em nudo de free não consegui fazer nada resumindo, deu tudo certo aí o pessoal vai perguntar gente, por que o senhor gritou tanto porque o senhor estava tão nervoso enfim, era por isso, gente então, ó, fica o alerta todos os documentos impressos porque pode ter um louco e aí, 11 e meia da noite a gente conseguiu resolver graças ao e-mail que nós tínhamos, que estava tudo certinho primeiro terrene, passamos passei? passei? Bem-vindo aos Estados Unidos passei, gente, entrei nessa merda tô frio aí, voando está o segundo perrengue no hotel chegamos no resort maravilhoso vamos para o quarto e adivinha o quarto errado nós compramos um quarto mais caro para ter mais uma cama para acomodar as nossas crianças chegamos lá com a minha uma cama e um sofá aí, né é aquele perrengue todo você deixa a mala você quer curtir o hotel só não sabe se estrave o quarto aí desce na recepção aí a recepção fala que tem que esperar enfim fizemos uma malinha de praia isso aqui é do estado reservada e fomos para a praia a hora que eu voltei a tarde eu tive que pegar toda a minha bagagem mudar de quarto e aí que eu fui desfazer a bagagem então, assim, são coisas que acontecem se você não pôr a boca no mundo se você não tá lá se você aceitar de pronta você é prejudicado porque nós pagamos mais caro no quarto e, desculpa a palavra ela que se vire porque eu paguei mais caro no quarto eu quero ficar no quarto que eu paguei então, eu queria estirar a pessoa do quarto foi um mexido lá, mas vamos para o quarto então, aquela vista maravilhosa que foi combinada a viagem foi perfeita mas, na volta terceiro perreiro chegamos no horário marcado o 5.5 chega com duas horas de antecedência no aeroporto isso é muito importante chegue sempre antes principalmente em voo internacional a mesma companhia aérea abençoada que eu fui ia me trazer de volta porque só tem essa companhia que faz Bahamas né? que legal aí, gente eles estavam sem sistema como assim sem sistema? sem sistema o computador não funcionava de toda a companhia aérea dessa abençoada aí, o que aconteceu? foi acumulando gente acumulando gente, acumulando gente acumulando gente acumulando criança o pessoal começou a sentar no chão e aí, eles resolveram emitir os bilhetes manuais ó, eu coloquei para dar um zoom para vocês olharem eles preencheram a mão e aí, depois de preencher o bilhete o bilhete de pessoa a pessoa conferir documento por documento o meu voo atrasou né? a hora que eu tinha que sair de Bahamas a hora que eu saí, na verdade de Bahamas o meu voo do Panamá já estava indo olha que legal aí, gente foi tão cansativo porque com criança você já está com fome a comida do aeroporto lá não é legal até a batata frita tem muita pimenta eu não gostei sabe? e o Pedro já começou a chorar é óbvio de canseira as crianças já ficaram estressadas mas, graças a Deus não estamos no bendito avião chegamos no Panamá o meu voo foi aquela correria, né? para ver se eles tinham colocado um voo mais próximo mas o meu voo teve três horas de atraso então eu tive que ficar mais três horas no aeroporto do Panamá com duas crianças andando por lá olha isso e não paro por aí não eu tinha comprado um espaço mais no avião como meu voo foi trocado eles colocaram assim o meu filho numa fileira eu na outra o outro menino na outra e o meu marido na outra com muita ajuda muita boa fé das pessoas eu consegui sentar dentro do lado do Pedro que é o que tem três anos né? porque aí você conta com a ajuda das pessoas porque como que eu vou deixar uma criança voar mais quatro horas e pouco sozinho né? e depois o João Vitor também conseguiu sentar ao lado do Thay para terminar a viagem mas assim viemos espremidos eu tinha pago mais caro mas ficou tudo por isso mesmo o importante é vir embora vocês acham que acabou? não acabou não aí tá bom era para eu ter chego no aeroporto de São Paulo meia noite dormindo a noite inteira porque o meu voo para São José do Rio Preto de São Paulo para São José seria às 7h40 da manhã eu cheguei 3h20 da manhã no aeroporto com duas crianças um frio de lascar e chegamos né? ai tá bom vamos lá pegar as bagagens adivinha cadê a bagagem? 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 pedro cansado a gente exausto exausto porque nós ficamos horas em pé naquele aeroporto minha bagagem não veio só veio uma eu tinha espaçado duas malas de 32kg já se passaram 23 dias até agora não tem notícias da minha mala mas esse é um assunto que eu vou falar para vocês em um outro vídeo sobre a mala gente tirando isso tirando esses percalços tirando esse estresse todo a viagem foi maravilhosa então quando você sair da sua casa saia com espírito de viagem saia com espírito de aproveitar de que tudo vai dar certo mesmo que não dê de que pensamento positivo porque as coisas acontecem acontecem mesmo você estando preparado não estando então assim saia de casa preparado nunca saia de casa só com a mala que vai ser despachada sempre leva roupas para um dia ou dois numa mala de mão porque poderia ter acontecido isso comigo na ida já aconteceu depois recuperei a mala enfim não é o caso agora mas sempre saia prevenido e aí gostou dos meus perrengues? eu tenho certeza que você também tem perrengue de viagem comente aqui comigo qual foi o seu pior perrengue e a gente vai se falando e eu espero ver vocês aqui no próximo vídeo grande beijo arrume sua mala e venha comigo e venha comigo